Olá a todos, eu sou Renata Levy das páginas Dona Fada. Esta semana, além dos tutoriais habituais que saem todas as sextas-feiras, nós temos um vídeo extra referente ao tutorial desta capinha. É uma capinha que serve tanto para meia estação quanto para inverno. Neste caso eu usei flanela e tricoline, mas podem ser usados tecidos mais pesados. Ela tem dupla face, tem um punho abotoado que facilita a abertura da capa para que se passe a ferro, tem toquinha e é um modelo bastante simples de fazer. Não existe molde gratuito desta capa, o molde pode ser encontrado no link de vendas Dona Fada, que vocês encontrarão aqui abaixo do vídeo. Aqui abaixo na descrição do vídeo, vocês poderão encontrar também os demais links para todas as outras páginas Dona Fada, inclusive a nossa página no Facebook que dá suporte ao canal. E onde nós esclarecemos eventuais dúvidas sobre a modelagem, sobre impressão, etc. Esperamos vocês lá. Vamos começar o tutorial? Vamos cortar as peças. Eu coloquei os dois tecidos um sobre o outro e cortei juntos. Tá aqui, um tecido e o outro tecido. Então, nós vamos cortar o punho duas vezes. A touca, nós também vamos cortar duas vezes. Duas vezes em cada tecido, tá bom? Então, são quatro vezes ao todo. Vamos cortar a parte das costas na dobra do tecido e vamos cortar uma vez em um tecido e uma vez no outro tecido. E vamos cortar a frente, que não é na dobra do tecido, e vamos cortar também nos dois tecidos. Duas vezes no forro e duas vezes no tecido principal. Ou quatro vezes nos tecidos principais. A touca é a primeira coisa que nós vamos costurar, porque nós precisamos dela pronta para colocar na capa depois que costurarmos a capa. Então, nós vamos direito do tecido com o direito do tecido, nós vamos fechar aqui a parte de trás da touca. Vamos fazer isso com o tecido principal e vamos fazer isso com o forro ou o segundo tecido principal. Nós vamos fechar a parte de trás. Fechamos a touca, passamos um overlock ou zigue-zague, abrimos, viramos a costura para um lado e vamos rebater essa costura. Fizemos isso no forro e fizemos isso no tecido principal. Fechado, feito o acabamento e a costura rebatida. Agora, nós vamos unir uma touca à outra. Então, nós estamos aqui, o tecido principal do lado direito, o forro do lado avesso. Nós vamos pegar o centro da touca, que está aqui, e vamos unir direito do forro com o direito do tecido principal. Vamos alinhar a costura do centro da touca, alfinetar. E alfinetado ao redor, nós vamos costurar a parte da frente da touca. Para costurar a parte da frente da touca, nós vamos observar o seguinte. Nós vamos depois fazer uma canaleta para colocar a tira de amarração da touca. Então, como nós vamos costurar? Nós precisamos deixar um trecho aberto para passar essa tira. Então, nós temos aqui a margem de costura que nós vamos usar para prender a touca na capa. Então, nós vamos costurar aqui, vamos deixar um trecho aberto e costurar o resto. A mesma coisa do outro lado. Vamos fechar cerca de um centímetro e meio a dois aqui, e depois deixar cerca de um centímetro e meio aberto e costurar o resto. Fechamos a frente da touca. Antes de fechar, vocês passem zigue-zague ou overlock separadamente nos dois tecidos, porque essa costura não vai ser rebatida junto. Então, precisa passar o acabamento separado. Deixei aberto, como mencionado, e agora, então, nós vamos virar a touca para o lado direito. Virada, nós vamos passar para assentar a costura bem direitinho, e depois de assentada a costura, nós vamos fazer a canaleta por onde nós vamos passar a tirinha que vai fechar a touca. Essa canaleta pode ter cerca de um centímetro e meio, no máximo dois. E nós fazemos de maneira simples, a gente costura de um lado ao outro, mantendo a mesma distância da borda. Aqui é onde nós não costuramos, vai estar aberto, que é pra gente passar a tirinha depois. Então, fizemos a touca, costuramos também os dois punhos, eles são costurados de maneira simples, direito de um tecido, direito do outro, a gente costura. Tira o excesso de tecido nas esquinas, vamos virar para o lado direito e passar a ferro. E vamos começar a montagem da capa. A costura da capa é feita de maneira bastante simples, porque ela tem apenas uma costura no ombro. O que nós fazemos? Alinhamos direito das costas e direito da frente, nós alinhamos pelo ombro, observando que nós temos aqui o punho. Vai estar anotado no molde o lado que é o punho, pra não confundirem com o decote. Então, nós vamos alinhar os ombros, vamos costurar, passar o overlock e depois rebater essa costura. A minha sugestão é que na hora de rebater a costura, vocês se batam um tecido com a costura pra frente e no outro tecido com a costura pra trás. Porque nós vamos unir os dois tecidos, pras costuras não ficarem juntas e ficar muito grosso. Feito isso, tanto na parte do forro, quanto na parte do tecido principal, nós vamos então colocar a touca. Agora, estamos com a parte do forro costurada, estamos com a touca costurada, já fizemos a canaleta, nós vamos agora alfinetar essa touca no forro. Você pode usar tanto um lado quanto o outro, porque nós estamos fazendo aqui com dupla face e ele combinaria. Eu vou deixar inteiro de bolinha de um lado, inteiro xadrez do outro. Então, eu vou pegar a parte correspondente ao tecido do forro, o centro da touca eu vou alfinetar no centro da parte das costas, desta maneira. Aqui na parte da frente, nós vamos marcar, a partir do centro da frente, nós vamos marcar 4 centímetros em qualquer um dos tamanhos. 4 centímetros de um lado, 4 centímetros do outro. E marcado, nós vamos pegar a parte da frente da touca, alinhar aqui a marca que nós fizemos e vamos alfinetar. E agora, nós vamos alfinetando essa touca ao redor do decote. Passamos do ombro, nós vamos ver que vai sobrar um tantinho na touca. Então, nós vamos fazer bem próximo ao centro, uma pequena preguinha, apenas para ajeitar essa touca ao decote, para que ela fique do mesmo tamanho. E do outro lado, a mesma coisa. Faremos uma outra preguinha e vamos alfinetar. Estamos com a touca alfinetada no forro da nossa capa. Nós vamos agora pegar o tecido principal e vamos direito do tecido principal e ao lado onde está a nossa touca. Nós vamos alinhar, podemos até ir tirando e aproveitando os mesmos alfinetes e alfinetar ao redor de todo o decote. Feito isso, nós vamos costurar o decote e vamos costurar o centro da frente. Depois que nós costuramos o decote e o centro da frente, nós vamos costurar a barra da capa. Nós vamos costurar a parte da frente até o punho. O punho fica aberto. Costuraremos toda a parte de trás, chegaremos novamente no outro punho, ele fica aberto, e vamos costurar a outra parte da frente. Vamos tirar o excesso de tecido dos cantos e fazer os piques no decote. E isto feito, nós vamos puxar pela manga que ficou aberta, nós vamos puxar a capa para o lado direito. Viramos a capa para o lado direito, passamos a ferro para assentar todas as costuras. Estamos com ela então bem perfeitinha pelo lado avesso e o lado direito também tudo bem assentadinho, bem perfeitinho. Nós vamos agora colocar o punho na capinha. Aqui está a parte de trás da nossa capa, aqui a frente onde tem a abertura. O punho já está pronto, já passamos a ferro, já está do lado direito. Nós vamos agora pegar a parte de trás, vamos abrir o punho, colocar o lado direito, virado para o lado direito da capa. Vamos abrir o punho e encaixar aqui exatamente aonde se encontram os tecidos. Nós vamos encaixar e alfinetar apenas no lado do tecido principal. Nós não vamos alfinetar desta maneira tudo junto. Nós vamos fazer do mesmo sistema que a gente usa para fazer a pala dos vestidos. Nós vamos alfinetar de um dos lados, vamos vir alfinetando até que ele chegue do outro lado. Chegando do outro lado vai sobrar cerca de 3 centímetros, que é o que nós vamos usar como abotoamento do punho. Nós vamos fazer isso dos dois lados e vamos costurar o punho desta maneira no punho da capa. Costurado, nós vamos fazer os piques. É uma costura curva, toda costura curva a gente precisa fazer pique. Fizemos os piques, nós vamos agora fazer a mesma coisa que nós fazemos quando colocamos uma pala na saia, ou a saia na pala, melhor falando. Nós vamos virar e virar novamente para fazer aqui o acabamento. Alfinetaremos até o final e depois de alfinetado nós vamos passar uma costura bem rente à margem, segurando. Vai ficar dessa maneira, a parte da frente está maior, a parte das costas menor, porque nós vamos abotoar o punho desta maneira. E assim como os dois punhos prontos, a nossa capa estará pronta. Para o dupla face, o ideal é a colocação de botões de pressão, porque eles são iguais dos dois lados. Então, não dá alteração de um lado para o outro. Nós poderemos usar dos dois lados e os botões estarão perfeitos os dois lados. Pode ser feito também com casas. Aí nós teríamos que fazer a casa e do lado dos botões colocar dois botões, um de cada lado. Colocados os botões, passada o cadarzinho aqui para fechar a toca, nós estaremos com a capa pronta e veremos como ela vai ficar pronta depois. Colocados os botões, coloquei no punho, coloquei na abertura da frente. E nós estamos com a capa pronta. Flanela de um lado e tricoline do outro lado. Abotoamento no punho, abotoamento na frente com botões de pressão que ficam idênticos dos dois lados. E está pronta a nossa capa. Você pode fazer ela assim no modelo mais feminino. E podem usar também tecidos de padronagem já mais masculina e frazer para o seu menininho. Também com dupla face e neste caso eu inverti os padrões para o punho e para a toca. Agradeço o apoio de todos e até o próximo vídeo. Agradeço o apoio de todos e até o próximo vídeo. Agradeço o apoio de todos e até o próximo vídeo.